Tudo bem, meus queridos amigos? Eu me chamo Ricardo Serpa e no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas essenciais antes de instalar um chuveiro elétrico. Assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Então, meus queridos amigos, eu até marquei no celular aqui a pergunta do nosso amigo para poder responder e eu acredito que essa dúvida vai beneficiar vocês também através dessa resposta. 3 dicas antes de instalar o chuveiro, a primeira delas, de onde vem a alimentação da água? Primeira coisa, por quê? Porque quando você compra um chuveiro elétrico, esses chuveiros ele vem com uma pecinha chamado redutor de pressão, igual essa aqui. Ele é conectado no cano de entrada do chuveiro, para quê? Para reduzir a pressão. Muitos fabricantes recomendam o quê? Para você colocar o redutor de pressão onde a caixa d'água está acima de 2 metros do chuveiro, ou seja, você tem um chuveiro aqui, tem a caixa d'água aqui até 2 metros, você não coloca o redutor de pressão. Quando a caixa d'água estiver acima de 2 metros, você coloca. Quando a alimentação do chuveiro não vir de uma caixa d'água, mas vir da rua, da rede de distribuição, você também coloca o redutor de pressão. Essa é uma regra geral, mas é claro que você vai consultar cada fabricante de cada chuveiro, mas é uma regra meio geral essa parte da instalação. Nunca instale um chuveiro elétrico da rede de distribuição, por quê? De manhã tem pressão d'água, à tarde e à noite, quando muitas pessoas usam, a pressão baixa. Então, de manhã você tem uma baita pressão d'água, está usando, beleza? Chega à tarde e tem baixa pressão, ele está com o redutor de pressão instalado. Aí você tem menor pressão ainda e pode queimar o seu chuveiro, tá? Então, essa é a situação que você deve observar primeiro. O segundo passo é verificar qual é a recomendação do fabricante. Como eu disse, eu dei uma recomendação geral, mas os fabricantes vão dizer, olha, coloca o redutor acima de tantos metros, abaixo de tantos metros, mas a maior parte dos manuais que eu li, essa é a recomendação, tá? Segunda situação, qual é a recomendação do fabricante com relação à ligação elétrica? Ele vai dizer, é necessário um circuito específico com cabo de 6mm, disjuntor de 32A, um exemplo, tá? Essa recomendação com relação à instalação elétrica, geralmente vem na embalagem, no corpo do chuveiro na frente ou atrás, ou até mesmo numa fita adesiva. Mas o fabricante sempre coloca qual é a seção do cabo e qual é o disjuntor, tá? E também qual é a tensão de alimentação. A terceira dica, e na minha opinião a mais importante, é qual a instalação existente no local. Porque se você tem, por exemplo, um chuveiro ali de 4.600 watts instalado, muitas vezes a instalação elétrica foi feita de acordo com aquele chuveiro. Tem, sei lá, um cabo de 4mm, disjuntor de 25A, tá? Por exemplo, e aí você coloca um chuveiro lá de 6, 7 mil watts de potência. Você vai sobrecarregar essa rede e é claro que vai ocasionar aí um princípio de incêndio, queda de disjuntor ou, se não, até mesmo um incêndio dependendo do grau dessa sobrecarga. Então, avaliar a instalação existente. Qual é o disjuntor desse circuito de chuveiro? Qual é a seção desse cabo? Como que está essa instalação? Se o cabo não está muito velho? Se não tem um monte de emenda? Se esse circuito não está compartilhado com iluminação do banheiro, que muitas pessoas fazem, mas é errado, tá? Então, o circuito do chuveiro deve vir do quadro de distribuição, de um disjuntor específico para ele, e ir com os cabos sem emenda, sem ter opção, direto para o chuveiro, sem compartilhar com nada, com iluminação com nada, deve ser exclusivo. É assim que você trata um circuito de uso específico, tá? E se você quer aprender mais sobre esses assuntos, ter mais dicas, aprender sobre instalação elétrica, sobre eletropneumática, sobre comandos elétricos, NR10, CLP e muito mais, nós temos uma escola de cursos online, com certificado em todos os cursos, apostila, grupo do WhatsApp, todos os alunos para interagir comigo, com a professora Ana, e com certeza um desses cursos vai ser excepcional para você. Mais informações no WhatsApp e na descrição do vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus!